RP Notícia, apoio cultural. Cinépolis, você nunca viu cinema assim? Promoção Cerezer. Saiba mais em promoçãocerezer.com.br Olá, hoje é sexta-feira, dia 18 de dezembro. Está no ar o RP Notícia e nesta edição você vai ver. Há poucos dias do Natal, o movimento nas lojas de Jundiaí ainda é pequeno. Mesmo assim, os lojistas não perdem o otimismo. Você vai ver também que a rodoviária de Jundiaí orienta a população a não deixar para comprar passagens de última hora. Pode não ter mais ônibus para o local desejado e o preço pode subir ainda mais. Papai Noel já passou pelo Grindac de Jundiaí e fez alegria da criançada. E tem também as atrações de diversão para o seu fim de semana. Esse muito mais em instantes, aqui no RP Notícia. E tem também as atrações de diversão para o seu fim de semana. Boa noite. Há poucos dias do Natal, o movimento no comércio central de Jundiaí ainda está abaixo do esperado. Nas ruas, quem vai procura pesquisar, olhar e principalmente comprar lembrancinhas, já que com a crise e a falta de dinheiro presente neste ano deve ser mais barato. As lojas ainda estão com movimento tímido. Olhar vitrines e escolher o que mais cabe no bolso é o que o consumidor tem feito. Esse ano eu não vou dar muitos presentes, mas já comprei. Os poucos que eu vou dar eu já comprei. Para quem quer aproveitar para escolher presentes com mais tranquilidade, além de não deixar para a última hora, o ideal é escolher bem os horários que vai às compras. É presente de Natal, para a família. Já comprou todos? Estou dando uma olhadinha, ainda faltam alguns. Achou que o comércio já está bem movimentado ou ainda dá tempo de fazer compra com calma? Eu acho que nesse horário que eu prefiro é mais calmo, mais tarde vai ficando um pouquinho mais cheio. Mas esta calmaria tem dias e horas contados. Mesmo com o comércio trabalhando em horário estendido, os próximos dias serão de muito movimento. Ao menos é o que espera a gerente desta loja de sapatos. Está melhorando um pouquinho, a tendência é melhorar mais ainda, que está se aproximando do Natal. Estamos aí na expectativa, esperando o movimento e os clientes virem comprar seus presentes. Acho que na segunda-feira começa a melhorar um pouquinho mais, que está mais próximo do Natal. A expectativa é de manter boas vendas, como normalmente acontece no setor de calçados, que está na lista dos produtos mais vendidos nesta época do ano. Porém, a Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços, a CNC, não faz projeções animadoras. Estima-se queda de 4% no volume de vendas em todos os segmentos, em comparação com 2014. Para a gerente de marketing da Câmara dos Dirigentes Logistas de Jundiaí, a baixa nas vendas não deverá ocorrer na cidade, já que o comércio central é muito movimentado. Nós temos bons números nas vendas até o momento, porém essa última semana a reta final é bem decisiva. Nós temos uma boa parcela da população que deixa realmente as compras para a última hora. A região do quadrilátero central já é bem tradicional da nossa cidade. Além disso, nós temos uma série de campanhas que incentivam o movimento. Atualmente, nós temos a casinha do Papai Noel, onde as pessoas podem fazer uma fotografia, levar para casa gratuitamente. Temos dois papais noéis que ficam lá atendendo a população o tempo todo e mais dez personagens da Disney. E durante este mês de dezembro, o comércio central de Jundiaí abre de segunda a sexta, das oito e meia da manhã até as dez horas da noite, no sábado e no domingo, das nove às seis. Na próxima quinta, dia 24, as lojas ficarão abertas até as seis da tarde. No dia 25, as lojas não abrem. No sábado, elas abrem até as duas horas da tarde. Bom, e as vendas de passagens na rodoviária de Jundiaí já aumentaram. Desta vez, os locais mais procurados são o litoral paulista e o sul do país. Maria José decidiu viajar para Limeira uma semana antes do Natal e passar as festas por lá. Mas ela não comprou a passagem com antecedência. Por isso, vai sair mais tarde de Jundiaí do que planejava. Vou para a casa de um tio meu que eu nunca vi, passar o Natal e o Ano Novo lá com ele. E foi fácil comprar a passagem, está tudo tranquilo? Saiu oito horas da noite. Para agora cedo não tinha mais? Não, já saiu. Quem deixar a compra da passagem para a última hora pode ter o mesmo problema. As festas de fim de ano já estão atraindo mais passageiros para a rodoviária de Jundiaí. Aumentou bem o movimento da rodoviária, está mais ou menos 20% nos dias convencionais, não somente. Está indo para onde? Itanhaí. Você está indo com uma certa antecedência, não é? Por quê? Porque é muito trânsito, muito calor, então é melhor ir um pouco mais cedo. Para ir de ônibus desse ano eu não vou de carro, já por causa do trânsito e para ir sozinha eu prefiro ir de ônibus mesmo. Eu estou vindo de Santa Catarina. Veio passar o Natal aqui? Provavelmente. E por que o senhor escolheu a viagem rodoviária? Quais são as vantagens? É que eu sou idoso e tenho uma certa vantagem, né? O senhor veio antes assim para evitar a movimentação? E mesmo assim o ônibus atrasou 4 horas. Estou indo viajar para o Bahia. Vai passar Natal lá? Se Deus quiser. É família? É família, minha família mora lá. Por conta do aumento da demanda, algumas passagens rodoviárias podem ficar mais caras nos dias que antecedem o Natal. Dependendo do número de carro extra pode ter um aumento, sim. Não significante, mas temos um aumento no valor das passagens. Recomendamos comprar a passagem antecipada, embarcar e chegar até com uma hora de antecedência do embarque. Neste ano, a expectativa da rodoviária de Jundiaí é que a procura seja maior para o litoral paulista e as cidades do sul do país. Santos, São Vicente, Praia Grande, São Paulo Capital, Campinas e Londrina, no Paraná. A rodoviária de Jundiaí fica na Avenida 9 de Julho, número 4000. Funciona 24 horas por dia e o telefone para mais informações é o 45210981. No próximo bloco aqui da RP Notícia, você vê que crianças assistidas pelo GRENDAC, o grupo em defesa da criança com câncer de Jundiaí, já receberam a visita do Papai Noel. Tem também os presépios do Museu Solar do Barão. É um instante só. Muita música, presentes e alegria ao Papai Noel passou mais cedo para as crianças do GRENDAC de Jundiaí, o grupo em defesa da criança com câncer. A pequena Raquel está encantada com a festa, não quer perder nenhum momento. Ela está muito legal. O que você está mais gostando? da maquiagem. Ela está se divertindo, hoje ela está se acabando. Tão animada quanto as crianças, estava a voluntária Milene Antico, coordenadora da brinquedoteca do GRENDAC. Tudo porque para ela, diversão é na verdade trabalho, e ver a alegria dos pacientes a deixa mais feliz. Não tem tamanho. A nossa alegria, a nossa felicidade, em proporcionar felicidade para eles, não tem palavras que a gente encontre para explicar tudo isso. É muito amor, é muita dedicação, e para nós a recompensa é ver a felicidade deles. É o que vale a pena. E um dos momentos de maior alegria é esse, a chegada do Papai Noel. As crianças ficaram tão empolgadas que não saem de perto do bom velhinho. A empolgação das crianças e o carinho do Papai Noel deixaram a festa mais mágica. O objetivo do evento foi alcançado com sucesso. Eu acho que é muito importante a gente poder proporcionar para elas um momento de descontração, para que elas se lembrem que aqui não é só o tratamento, não é só a dor, mas que ela também pode viver alguns momentos de muita alegria. O GRENDAC fica na rua Olívio Boa, número 99, no Parque da Represa. Você também pode ajudar a instituição com doações ou mesmo sendo um voluntário. Mais informações através do telefone 4815-8440. Durante todo este mês de dezembro e também parte de janeiro, o Museu Solar do Barão, em Jundiaí, recebe a exposição de presépios. Quem mostra esta tradição é Tassiane Fagian. De lã reciclável, de palha, dourado, vermelho, estático, móvel ou mergulhado na lama da tragédia de Mariana. O espírito natalino está por toda a parte no Solar do Barão. 154 presépios de 34 artistas, mais o acervo do próprio museu, compõem a exposição que vai até o dia 6 de janeiro. A diversidade de material e os toques de criatividade dão um charme à parte à cena da manjedoura, que encanta o visitante. O horário de visitação do museu foi estendido. Neste mês de dezembro, as obras podem ser vistas até 10 horas da noite. Museu Solar do Barão fica na rua Barão de Jundiaí, 762, no centro da cidade. Para mais informações, o telefone é o 4521-6259. Agora a gente fala da previsão do tempo para o fim de semana nas cidades da nossa região. Deve chover nas próximas horas? Confira os detalhes. No sábado, a cidade de Jundiaí amanhece com sol entre poucas nuvens. Só que ao longo do dia, há formação de nuvens carregadas e pode chover no início da noite. A máxima fica nos 33 graus e a mínima de 23. Em Louveira, a situação é semelhante, mas a mínima fica nos 22 graus. E em Cabreúva, as temperaturas oscilam entre 21 e 31 graus. Também deve chover no período da noite. O domingo amanhece em Jundiaí com muito sol. Porém, à noite, há previsão de chuva e as temperaturas ficam entre 22 e 28 graus. Em Vinhedo, a máxima é de 27 e a mínima de 21 graus. E em Franco da Rocha, muita nebulosidade a partir da tarde, com previsão de chuva no início da noite. As temperaturas oscilam entre 20 e 26 graus. Final de semana também será de muita instabilidade na capital paulista. Pode chover forte amanhã à noite e na tarde de domingo. As temperaturas oscilam entre 20 e 31 graus. E a seguir, aqui no RP Notícia, você vê os destaques do quadro Espaço Cultural com as dicas de lazer e cultura para o seu fim de semana nas cidades da região. Até já! Já estamos de volta e agora a gente mostra para você as dicas de lazer e cultura para você se divertir neste fim de semana nas cidades da nossa região. Nas telonas tem Pegando Fogo. Adam Jones leva uma vida errante. E isso acaba afetando a sua carreira de chefe de cozinha. Ser restaurante perdeu o prestígio entre os críticos e Adam cria um plano para voltar a brilhar. Ele então monta uma equipe dos sonhos com os melhores cozinheiros do ramo. Entre eles, a culinarista Hélène, por quem se apaixona. A casa é o único lugar que eu sempre me perguntei como eu realmente me perguntei. Eu amo todos os minutos de calor, a pressão, a violência. O que acontece se você sujeita? O que acontece se você forlou? 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 Podemos falar sobre isso depois? Encorajando Elizabeth a lutar por seu casamento Também nas telonas tem olhos da justiça A vida dos investigadores do FBI, Ray e Jazz E da procuradora Claire É severamente abalada pelo assassinato da filha adolescente de Jazz 13 anos após o crime Ray continua buscando pistas E finalmente parece ter encontrado um caminho Para solucionar o caso A verdade é chocante E os limites entre justiça e vingança Tornam-se imperceptíveis Chewie... Também estreou nos cinemas Star Wars O despertar da força No sexto capítulo da franquia O Retorno de Jedi de 1983 Luke Skywalker consegue fazer com que Darth Vader encontre o seu lado bom E elimine o imperador Palpatine na segunda estrela da morte 30 anos se passam e Luke volta a unir forças com a princesa Leia Han Solo, Chewbacca e os robôs C-3PO e R-2D2 Para uma nova aventura espacial na disputa pela força Tornam-se 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 No Sesc em Jundiaí no sábado e no domingo tem circo para a criançada com o circo Vox No show Arruaça Os palhaços Bob e Judite improvisam ações, piadas e truques A partir da interação com a plateia Às 4 horas da tarde e a entrada é de graça E uma boa atração para a criançada nestas férias é o espetáculo Arruaça com o circo Vox Amanhã e no domingo, dias 19 e 20, a partir das 4 da tarde no Sesc de Jundiaí Os palhaços Bob e Judite improvisam ações, piadas e truques a partir da interação com a plateia A entrada é franca e os ingressos estão disponíveis no próprio Sesc Que fica na Avenida Antônio Frederico Ozanã, 6.600 no Jardim Botânico em Jundiaí Nós ficamos por aqui, mais informações você encontra no nosso portal e também durante a nossa programação Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e a gente se vê na segunda-feira Uma boa noite para você, um excelente fim de semana e a gente se vê na segunda-feira Tchau